O Ministério das Comunicações lançou um edital nesta segunda-feira para apoiar a reestruturação e o funcionamento dos centros de recondicionamento de computadores. Esses espaços recebem material eletrônico com defeito como esse daqui e promovem a recuperação e o reaproveitamento dos equipamentos, ao mesmo tempo em que capacitam jovens de baixa renda na área de informática. Depois do conserto, os aparelhos são entregues para uso da comunidade em escolas, bibliotecas e ações de inclusão digital. O edital do Ministério das Comunicações prevê um apoio de 12 milhões de reais a entidades e órgãos públicos. As inscrições devem ser feitas até o dia 6 de outubro na página de convênios do governo federal na internet. De Brasília, João Pedro Neto. De Brasília. De Brasília.